Bom dia a cada um de vocês aqui participando da nossa webinar. É um prazer imenso estar aqui este ano, apesar de tantos percalços, apesar desta pandemia, nós estamos conseguindo nos manter aqui firmes e fortes, sustentando toda a nossa proposta de trabalho. Eu estou vendo aqui diversos rostos muito queridos, me dá muita saudade de ver. Eu sou a gerente da Vigilância Epidemiológica aqui do Projeto Estadual da ST-AIDS. Meu nome é Marisa Tancredi e estamos aqui presentes, estamos aqui com cinco técnicas presentes. A Ângela está ao meu lado, eu não tenho como virar isso aqui, a câmera. Estou aqui com Carmen Gregorucci, Márcia Polon e a Sonomi. Bem, nós temos hoje a tarefa de desenvolver essa webinar Abordando o tema, a qualidade da informação de vigilância epidemiológica em HIV AIDS em crianças no estado de São Paulo. Com objetivos da nossa reunião, nós vamos apresentar a situação epidemiológica do HIV AIDS no estado de São Paulo, apresentar as definições de casos de HIV AIDS em crianças menores de 13 anos de idade, e aprimorar a qualidade da informação. E como estratégia, nós vamos discutir os principais problemas relacionados às notificações de HIV AIDS. Então, aqui nós teremos como programa, na primeira parte, iremos discutir o bloco 1, os critérios de definições de casos de HIV AIDS em crianças menores de 13 anos de idade e situação atual. E após a apresentação que será feita pela Ângela, nós vamos abrir para esclarecimento de dúvidas lançadas no chat sobre definições de casos das notificações de HIV e de AIDS em crianças. Após esse momento, nós vamos entrar no bloco 2, que vai abordar a qualidade da informação e instrumento de notificação. Esse bloco 2 será apresentado pela Márcia. Após a apresentação dela, nós iremos novamente voltar ao chat e esclarecer as dúvidas lançadas sobre a qualidade da notificação de HIV AIDS. Aqui, eu estou tentando tirar esse quadrinho que está me atrapalhando aqui. Nós temos um fluxo de informação do SINAM, o nosso Sistema Nacional de Agravo de Notificação das DST AIDS no Estado. Para tanto, nós temos, a nível local, mais de 5 mil serviços, entre o BS, centros de referência, hospitais. Em todos os níveis que é estruturado a vigilância, cabe a função de consolidar, analisar e divulgar os dados. Então, nós temos a vigilância epidemiológica municipal, composta por 645 municípios. E, seguindo o fluxo da informação, nós temos a seguir a vigilância epidemiológica regional, composta por 28 GVS. Depois, a seguir, nós temos a vigilância epidemiológica estadual, e na tarefa de consolidar, analisar e divulgar, produz os boletins epidemiológicos, aqui ao lado, temos dois exemplos, que são feitos, elaborados anualmente. E, na tarefa de repasse da informação, nós mandamos para o Vigilância Epidemiológica Nacional, do Ministério da Saúde. Eles, por sua vez, também elaboram anualmente boletim epidemiológico e volta a informação em todos os níveis. E, assim, é formado esse fluxo de informação. Aqui, nós temos, ao lado direito da tela, o nosso instrumento de notificação de agravos. Vai ser, amplamente, discutido, focalizando a criança hoje. Aqui, nós temos a notificação, os casos distribuídos a nível nacional, todo o Brasil, né? E, no período até 30 de junho de 2020, nós tivemos mais de um milhão de casos notificados de AIDS. No estado de São Paulo, mais de 281 mil casos, né? E aqui, nós temos, em menores de 13 anos de idade, um total de 6.798 casos notificados, e, entre maiores de ou igual a 13 anos, ou sejam os adultos, é composto por 274.295 casos de AIDS. Como tratamento, a tela, ela tá bem mal definida, né? Eu não sei o que acontece. Então, aqui, nós temos o bloco 1, sumiu, né? O bloco 1, critérios de definições de caso de HIV e de AIDS em crianças menores de 13 anos de idade e a situação atual. Eu vou passar, agora, a fala pra Ângela, que vai estar apresentando as definições de caso. Oi, bom dia a todos, todas. Então, assim, essa primeira parte, sobre a questão da definição de caso, né? A gente sabe que tem cada vez menos casos, né, de AIDS e HIV em crianças, né? Por transmissão vertical aqui no estado de São Paulo. E daí, mas só que a gente verifica ainda que a gente tem uma, um número de casos bem alto de subnotificados, tá? Então, esse primeiro bloco, então, assim, praticamente, né, essa apresentação, essa parte aqui, tá toda baseada, né, no Guia de Vigilância em Saúde, né, no ano 2019, ele já foi atualizado. E o protocolo de diretrizes e terapêuticas para criança, né, o PCDT, de crianças HIV e AIDS em crianças e adolescentes, tá? E, agora, também saiu agora em 2020, né, a nota informativa número 20, né? E que coloca a questão do, todo o tratamento e a profilaxia, tratamento da criança e a profilaxia na criança, né? E tem todo o algoritmo laboratorial, né, que foi modificado em algum... Ele foi acelerado para colher a carga viral mais cedo, tá? Então, ele foi, essa nota informativa saiu em outubro, né, em 2020, daí foi agora atualizado, né, agora em 2021, sobre o tratamento da criança, tá? Mas, aqui, a gente vai se ater hoje só a questão da vigilância. Então, assim, a gente tem uma rede de cuidados, pessoas com HIV e AIDS, né? Hoje, a gente tem aí 201 SAIs, serviços de atenção especializados, centro de referência, em 163 municípios do estado de São Paulo, né? Essas salas, esses locais, a gente conta também com 147 CTAs em 108 municípios, né? Esse daqui é praticamente o CTAs e é bastante importante para a questão do diagnóstico de HIV e AIDS em adultos, né? Das crianças, a gente vai ter as notificações, tanto de HIV como a notificação de AIDS, vinda dos serviços especializados. Então, a gente tem, da notificação do HIV e AIDS, a gente tem que estar sendo praticamente 99% dos casos, eles são por transmissão vertical. Então, essa vigilância, né, ele começa já desde a mulher HIV positiva, né? Que se quer, se ela quiser ficar grávida, ter filho, né? Ela vai estar escolhendo, junto lá no SAI, ela vai ter orientação para o melhor momento dela ficar grávida, né? Para a gente poder, para ela poder ter um filho sem HIV. Aí, ela, a mulher soropositiva, ela é notificada como soropositiva, Aí, ela fica gestante, né? Com HIV e ela deve ser notificada como gestante HIV. Ela é uma parturiente, né? Ela é uma puépora, né? Por HIV. Então, são três momentos que você está acompanhando, que é extremamente importante para a prevenção da transmissão vertical na criança. E nasce a criança exposta. A criança exposta, né? E daí, no segmento dela, né? A gente vai verificar se ela vai ficar infectada com HIV, tá? E, uma vez criança exposta, é necessário fazer a ficha de notificação. E, uma vez, quando ela fecha como criança infectada pelo HIV, se faz a ficha, né? Se preenche a ficha de criança infectada. Se ela tiver algum critério de definição de caso para AIDS, a gente vai estar tendo uma criança com AIDS. E deve ser, também, notificada a criança com AIDS, tá? Então, assim, a gente tem a notificação de HIV em criança, que ela é obrigatória aqui no estado de São Paulo, né? Já desde 2010, né? Mas, no Ministério, tanto HIV criança como adulto, né? Ele passa a ser de notificação compulsória em todo o país, em 2014, tá? A data de diagnóstico, né? Da criança infectada vai ser a data da evidência laboratorial, né? Pode ser tanto de cargas virais detectáveis, como a data da sorologia anti-HIV depois dos oito meses, se a criança for exposta por transmissão vertical, tá? E a data de diagnóstico de AIDS vai ser quando ela cumpre um dos critérios de definição de caso de AIDS. Uma doença, o marcador de imunodeficiência. Então, tá lá. Se a criança for menor que 18 meses, né? Ela vai ter, ela vai precisar de ter, para ser considerada infectada, duas cargas virais, né? O RNA viral detectável acima de 5 mil cópias, né? Ou detecção de DNA proviral do HIV positivo. Se ela for maior que 18 meses, a sorologia do HIV, ou teste rápido para HIV, ou blote, monofluorescência, ou macagra viral, ela já é considerada, macagra viral detectável, ela é considerada infectada pelo HIV, tá? Então, esses são os critérios para ser considerado infectado. Essa nota técnica, aqui, número 20 de 2020, ele dispõe, né? E fala dessa questão, né? Que até de quando, que tem todo o fluxo, né? A criança nasce, se colhe a carga viral, né? Se for detectável, colhe imediatamente uma nova carga viral, detectável acima de 5 mil cópias, tá? Se essa segunda carga viral for menor que 5 mil cópias, é necessário coletar o DNA proviral, e tem todo um fluxo com o Ministério para fazer esse exame. Se for duas cargas virais, né? Detectáveis, é colher a genotipagem e iniciar o tratamento. Esse é o que está nessa nota informativa, né? Se a carga viral não for detectável, manter a investigação conforme a idade da criança. Ela vai continuar como criança exposta, acompanhada, tá? Então, esse daqui, esse fluxograma, é o que está na nota informativa, né? E, assim, uma mudança que teve foi que, assim, a gente colhia a carga viral da criança depois dos dois meses. Depois dos dois meses agora, nessa nota informativa, recomendado já ao nascimento, depois de 14 dias de vida, duas semanas após o término da profilaxia, e oito semanas após o término da profilaxia. Então, assim, ele discorre direitinho. Essa nota informativa ainda não foi incorporada no PCDT de criança. Definição de caso de AIDS, né? Em crianças, então, ela tem que ter a evidência, é toda criança com menos de 13 anos de idade que tem evidência laboratorial pelo HIV. Ou seja, duas cargas virais, se for menor que 18 meses, duas cargas virais positivas, com contagem acima de 5 mil cópias, né? O teste rápido ou a sorologia, né? Então, ela tem uma evidência laboratorial. E mais o diagnóstico de, pelo menos, uma doença indicativa de imunodeficiência. Tá? Então, assim, essas doenças, elas estão listadas no PCDT, estão listadas no Guia de Vigilância Epidemiológica. O modo de fazer o diagnóstico dessas doenças estão descritas, tá? E, ou outro critério é ter um CD4, né? Menor pra idade dela. A portagem CD4 menor pra idade dela, tá? Então, assim, ela, se ela tiver de 8 a 12 anos de idade, se ela tem a evidência mais o CD4 menor que 500, ela é um caso de AIDS. Ou, se ela tem menos de 1 a 5 anos de idade, se o CD4 dela foi menor que 1.000, ela é um caso de AIDS. Ou, o de menor de um ano, né? Se o CD4, a contagem CD4 foi menor que 1.500, ela é um caso de AIDS e deve ser notificada. Tá? Então, e outro critério que a gente tem, né? É a declaração de óbito. Essa declaração de óbito é o pior critério, né? Que a gente tem, que quer dizer, assim, que a gente, essa criança passou por vários momentos e não foi notificada, né? Ela tinha a chance de ser, quando ela estava criança exposta e ela fica infectada, depois, quando, se ela está no acompanhamento, se ela tem um critério de CD4 menor pra idade, ela poderia estar sendo notificada. Mas, não, a gente acaba ficando sabendo desse caso através do atestado de óbito, tá? Então, esse, mas provavelmente, às vezes, é subnotificação, não é que a criança não estivesse sendo acompanhada. Isso daí, a gente acaba encaminhando pra poder fazer a investigação de caso de AIDS em criança, começando o local que a criança foi a óbito, tá? Então, o sistema de vigilância, né? De pré-informação de HIV e AIDS em criança, a gente tem, assim, basicamente, o que é o básico? O básico é o SINAM, né? Todos os agravos de notificação compulsória são notificados no SINAM, tá? E o que a gente complementa, né? A gente complementa também, a gente deve ficar sempre de olho no sistema de controle de exames laboratoriais. É a carga viral realizada, é o CD4 menor pra idade, né? Então, a gente, o sistema de logística de medicamentos, que é o CICLON, né? O uso de antihistrovirais também é a fonte de notificação, né? Pra caso de HIV ou de AIDS. O sistema de informação de mortalidade, que é esse daí que a gente colocou no critério óbito, óbito sem notificação. Tem a questão do fornecimento de fórmula láctea. E a criança exposta... Peraí, Routinho. Criança exposta à transmissão vertical do HIV, que ela vem sendo acompanhada no serviço, e ela é encerrada como infectada. Então, sendo encerrada como infectada, é necessário preencher uma ficha de HIV AIDS, de HIV em criança. Infelizmente, ela acaba sendo, evoluindo pra caso de AIDS. Então, tá, né? Porque a gente, tudo, né? A gente vai estar triando, a gente pode estar encontrando essas crianças que estão infectadas ou então com AIDS em outros sistemas de informação. Mas tudo tem que convergir pra notificação, né? Pra preencher a ficha de notificação e investigação de caso, e ser digitado no SINAM, né? Que o sistema todo, né? Ele vai ficar sabendo do caso através do sistema do SINAM, tá? Às vezes a gente tá acompanhando um ou outro, o mais importante é que a criança esteja sendo cuidada, né? Mas ela tem que ser comunicada, né? Porque a partir desses dados, a gente que faz as... consegue manter as políticas públicas, né? pra questão do cuidado da criança e de toda a questão aí da prevenção da transmissão vertical do HIV AIDS em criança, né? Pra gente poder estar falando dessa questão aí de várias fontes de informação, esta é a curva de AIDS, tá? Só AIDS, né? De 2007 pra cá, né? De praticamente 13 anos, tá? Então, aqui são as notificações as notificações que estão no SINAM, esse azulzinho, tá? As notificações que estão ainda só com o atestado de óbito, tá? Declaração de óbito, são esses vermelhos. E as notificações que a gente tem no nível central, né? De AIDS, só que eles ainda estão sem investigação. São casos que têm critério CD4, menor pra idade, mas elas não estão ainda no SINAM como um todo, tá? E essa aqui é a curva do todo, né? E aqui é o que faz. Então, a gente tem todo um trabalho, né? As vigilâncias de estar diminuindo a subnotificação. A gente já sabe onde estão esses casos que estão subnotificados, né? Eles são encaminhados pra serem investigados, começando pelo serviço que solicitou o exame, no caso do CICEL, né? A contagem CD4 e carga viral. E pelo óbito. As notificações de AIDS em crianças, né? Mais de 6 mil casos. A grande maioria, 90%, eles estão no SINAM, tá? Mas a gente ainda tem 366 casos que foi falado, né? De óbito, que estão sem investigação. E 324 casos que estão sem investigação, mas são do CICEL, né? Do CD4, informação de CD4 laboratório, tá? Aqui, nós podemos verificar, né? Os casos que são notificados por GVE, né? GVE da capital, né? Os vermelhinhos aqui, laranja, são os casos de critério óbito, tá? Que ainda falta, tá compondo, né? No sistema do SINAM. E aqui, os amarelinhos são os óbitos. Então, aqui a gente tem, por região, né? Os casos faltantes ainda de investigação epidemiológica, tá? A gente não tem todos os dados, né? Da criança, raça, cor, a questão da mãe, né? Dessa criança, categoria de exposição. A gente só tem que tem um critério para caso de AIDS, tá? Aqui, né? A gente pode estar verificando, né? A gente tem aqui, por ano a ano, quantos casos que a gente tem listado nesses últimos anos, nos últimos 10 anos, de HIV e de AIDS, tá? E o total HIV e AIDS. Então, por ano, que foram notificados, né? Notificados ou registrados, né? Tanto de CICEL, como de... como de... de óbito, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que a gente tem aqui, em 2020, 42 casos de HIV e AIDS. 29 são casos de HIV e 13 são casos de AIDS, tá? Aqui, a gente já está... ou como a gente foi procurar os casos, né? De criança menor de um ano que está no CICEL, tem contágio de carga viral maior que 5 mil cópias, tá? Então, aqui, o que a gente tem ano a ano, né? A nossa curva, praticamente, ele acaba assim, ó, arredondando e subindo de novo, tá? Então, assim, esses são casos que acabam aparecendo, que são falhas, né? praticamente do... da prevenção. Aqui, a nossa curva desde 2084, que tem a notificação do primeiro caso de AIDS, tá? E aqui, até agora, né? 21 casos que tem registrado no Sinan, CICEL. Tá? E aqui, são os casos de AIDS, né? Menor de 13 anos por faixa etária, tá? Então, aqui, a gente tem o total de casos que estão, né? No sistema computados. O último ano, aqui em 2019, a gente está com 30 casos, tá? E desses 30, 21 tem menos de 5 anos de idade. De 5 a 9, a gente tem 7 casos, né? E criança de 10 a 12 com 2 casos, tá? É o diagnóstico de AIDS, tá? Eles têm... a gente encontrou casos desse jeito aqui em 2019. Lembrar que os casos com menos de 0 a 4 anos, tá? Menor de 5, ele é indicador do Pacto da Saúde. Então, a meta, né? Indicador do Pacto da Saúde, indicador do desenvolvimento, né? Sustentável, que a meta é a gente não ter mais casos de AIDS em criança, tá? Então, é uma meta que é pactuada em todos os municípios aqui do país. Esses aqui são casos de transmissão, de AIDS por transmissão vertical, tá? E que... por período. Então, a gente tem aqui, olha, aqui embora em 90, em 99, a gente tem aqui casos de menores de 1 em cerca de 40, 41%, tá? Agora, na última década, a gente tem cerca de 25% dos casos tem menos de 1 ano de idade. A gente não quer que ninguém, nenhuma criança tenha AIDS, né? Com menos de 5 anos de idade, tá? Então, aqui a gente vai vendo, né? E a gente vê um crescimento de crianças, né? Que são nascidas por transmissão vertical, mas que são notificadas com mais de 13 anos de idade. que o diagnóstico dela de AIDS é depois dos 13 anos de idade, né? Temos hoje aí com 20 anos sendo notificadas como AIDS por transmissão vertical, tá? Aqui são os casos de AIDS menor de 13, o azul, o vermelho, né? Em cada região de saúde, né? No município de São Paulo a gente tem 2.581 casos menores de 13 anos, né? E esses aqui são os menores de 5 anos. A maioria dos casos de AIDS em crianças é menor de 5 anos, tá? E aqui os casos até presidente Wenceslau, né? Que tem ao todo 13 casos de AIDS notificados durante todo o período de 84 a 2020 notificados e registrados. Aqui são os casos de menores de 13 anos segundo categoria de exposição. Aqui a gente tem 90%, né? Por transmissão vertical investigados e ainda a gente tem ainda 7% que está ignorado. Eles estão ainda em investigação. Muitos casos são da primeira década, segunda década que daí acaba ficando muito distante, né? E a gente às vezes já foram a óbito. Então a gente nem consegue mesmo esclarecer. Temos alguns casos aí de categoria de exposição sexual, né? Violência sexual, uso de drogas injetáveis, isso daí já quase, quase, praticamente com 13 anos de idade, né? E casos de transfusão sanguínea e hemofilia importantes na primeira década da epidemia, tá? Então a gente tem vários casos de criança, né? Mas assim, hoje se a gente tem aquela questão assim, é um achado, né? Na investigação de casos por transfusão, tá? Aqui são os casos que a gente tem ao todo, de 84 a 2020, noticados de AIDS, né? 6.798. 3.151 já foram a óbito e a gente tem 3.198 casos, né? Vivendo com AIDS, né? Foi AIDS algum dia, né? Quando criança, tá? A gente pode ver, né? Isso aqui, a idade que ele foi notificado, o diagnóstico de AIDS, tá? É esse azulzinho, tá? A grande maioria aqui de 1 a 4 anos, menor de 1 ano e aqui, em azul, mais escuro, é a idade que eles têm hoje, tá? em 2019. Então, a gente tem aqui crianças que foram notificadas quando menos de 13 anos, né? E a grande maioria que já estão aqui com mais de 15 anos de idade, né? Jovens, 1.307 jovens, né? De 20 a 24 anos com transmissão vertical, temos 786 com de 25 a 29 anos, de 30 a 35 anos, 155 jovens, né? E 4 de 35 a 37 anos hoje, tudo por transmissão vertical, tá? Então, assim, né? É muito importante hoje, né? Pra gente poder tá fazendo a vigilância e tá sabendo quando que a criança fica HIV, né? E deve ser notificada, né? Quando ela evolui, a gente tem que ficar atento, principalmente, às cargas virais realizadas em criança, né? Uma vigilância em cima laboratorial, né? Porque, assim, e quem vai saber também, né? Hoje a gente tem o Cicel, o Laudo, né? Laudo Cicel, em que o médico, ele pode, ele tá acessando os resultados dos exames da criança, né? De CD4, carga viral. E, ou, a gestão, né? Da unidade, pode ter acesso, alguém pode ter a senha e ter acesso a esse sistema. Mas, assim, se a criança não vir na consulta, né? Ninguém fica sabendo além da pessoa, do profissional que esteja acompanhando a criança. Então, é importante a gente ficar de olho nessas cargas virais de criança exposta à transmissão vertical do HIV. A gente fez um levantamento agora, há pouco tempo, de casos, né? Do ano passado pra cá, que fizeram carga viral e tinha mais de 5 mil cópias. E a gente encontrou 40 casos de criança e com critério, né? Pra infectada com HIV e que não tem, não foi notificada ainda no SINAM. Tá? Então, assim, toda vez que tiver com uma criança com HIV ou AIDS, né? E com carga viral maior, que 5 mil cópias, a gente tem que investigar e notificar. Primeiro, HIV, né? A gente vai avaliar o CD4 pra ver se ela tá abaixo pra idade. Se ela estiver abaixo pra idade dela, né? Menor que 500, menor que mil, menor que mil e 500 nessas faixas, a gente vai notificar ela como caso de AIDS. E a gente vai tá definindo a casa, se essa criança, ela já tem, ela tem, ela é só infectada ou ela também tem AIDS. Tá? Se for nesse momento, se ela tiver AIDS, a gente só vai preencher a ficha só de AIDS. A gente vai ter que preencher o protocolo de investigação da transmissão vertical do HIV e AIDS. Vai discutir esse caso no Comitê de Mortalidade Materno-Infantil do município ou da DRS, Departamento Regional de Saúde. Vai enviar a cópia, né? Do protocolo pra gente aqui na vigilância do CRT. E sempre investigar, se tiver outros irmãos, investigar a situação sorológica para o HIV. Tá? A criança exposta, quando você tem uma criança que tá sendo acompanhada, né, por transmissão vertical do HIV, vai investigar e notificar. Vai encerrar e enviar a cópia da ficha de investigação pro programa da STA. Como todo mundo sabe, a gente não tem a notificação, a ficha de investigação toda no SINAM pra criança exposta desde 2007. todo caso de criança exposta no encerramento de seu acompanhamento tem que ser encaminhado pra gente aqui no programa estadual. E sempre criança exposta, frente a uma criança exposta, tem que investigar outros irmãos pra investigar a situação sorológica. Tá? E a gente tem que ver também se essa mãe tá notificada com HIV positiva e a gestante e a gestação HIV positiva porque a gente precisa saber como que foi toda a profilaxia pra essa criança, né? Então, investigar e notificar, confirmar se a mãe foi notificada, se ela já tá notificada no SINAM, né, se não proceder a investigação a notificação de HIV ou AIDS, verificar a existência de irmãos, filhos, investigar a situação sorológica pro HIV. Quanto ao protocolo de investigação de caso, esse protocolo foi instituído pelo programa estadual e pelo ministério já desde 2010, tá? E a gente tem um protocolo de investigação de todos os casos de AIDS e HIV em crianças menores de 5 anos de idade por transmissão vertical, tá? Nesse protocolo, a gente vai caracterizar após a discussão no município, discussão nos serviços, tá? A gente vai caracterizar se a criança, ela ficou infectada, né, é porque teve alguma falha durante a prevenção, né, no pré-natal, no parque, no proepério. Se o problema, se a vulnerabilidade desse caso foi programática, ou seja, do serviço, faltou o diagnóstico, de HIV na gestação, né, faltou o antirretroviral na gestação, faltou o antirretroviral no parto, né, ou se o caso tem uma vulnerabilidade social ou individual, por exemplo, assim, uso de drogas, né, mudança constante de residência, pobreza, né, ela não tem casa para morar, tem um problema de deficiência intelectual, né, no entendimento das coisas, se a mãe tem isso, onde que pode, ou o que que a gente pode estar fazendo para evitar novos casos de transmissão vertical do HIV em crianças, tá? Esse protocolo, ele é extenso, né, e ele é, ele deve ser totalmente passado, onde que a mãe fez o pré-natal, onde foi feito o parto, o que que ocorreu lá, e o acompanhamento dessa criança. E ele deve ser enviado aqui para a gente, no programa estadual, após todas essas discussões, aí, que ocorrerem no município, na região. Tá? A gente tem, né, com isso tudo, a gente tem algumas propostas para vocês, depois a gente quer ouvir, né, da questão que, assim, o nível regional, o nível municipal, e até o serviço, ele não fica sabendo, né, dessas cargas virais, resultado de carga viral, se não for do atendimento individual, se não for acessado o laudo do CICEL. Né, a gente tinha pensado, talvez, a gente consegue aqui fazer listas, né, e encaminhar essas listas para vocês, né, por exemplo, a cada trimestre, para saber, né, se vocês, para aí, vocês irem acompanhando as crianças que estão sendo acompanhadas, e se porventura tiver a carga viral maior, que 5 mil cópias, e também, acompanhando aqueles que estão fazendo, o acompanhamento e tendo a contagem de CD4, se ele também não tem o critério para AIDS. A gente poderia estar disponibilizando no FTP Balcão, né, para os GVS, avisando, e daí os GVS poderiam, teriam que estar fazendo as listas, dividindo por município, e os municípios teriam que estar dividindo por serviço, né, para saber se essas crianças realmente estão no sistema, no SINAM, que é o sistema padrão, né, é o carro-chefe da vigilância. Tá, então, a gente tem aí, né, essas tentativas de solução para subnotificação, né, de casos, dessa forma, e a gente pensou que poderia ser um caminho. e agora, né, a gente tem aqui o primeiro bloco das dúvidas frequentes, né, de definição de casos e notificação de HIV AIDS em criança. Eu tenho uma pergunta, posso? Pode. É, eu tenho uma dúvida, eu sou do Saif Delis Ribeiro, da Capital, e eu tenho algumas dificuldades quanto à notificação, né, identificação das crianças quando elas vêm de outro estado ou de outro país e vêm fazer o acompanhamento aqui em São Paulo, né, aí eu fico nessa dúvida quanto à notificação e até mesmo o acompanhamento durante do que vem de outro estado, a gente consegue os laudos pelo sistema laudo, né, a CD4 carga viral. Agora, quando vem de outro país, às vezes não vem, aí a gente fica com um pouquinho de dúvida aí na situação dessas crianças. Olha, nessa, como é São Paulo, você é do Fidelis Ribeiro, né, aqui no município de São Paulo, a gente vai ter que fazer uma nova notificação com os dados que a gente tem, com os critérios que a gente tem aqui, né, daí não tem jeito, daí o Ministério talvez tenha uma forma de estar comunicando ou coincidindo isso com os outros países, mas a gente deve fazer a notificação dela, né, e daí, assim, para você fazer a notificação talvez seja até a primeira vez, a primeira informação que vocês tenham, no caso lá do Cicel e do Ciclom, a gente teria a primeira vez que ela pega o medicamento aqui, não é? E aí, teria que, assim, a data mais antiga, né, que a gente teria em algum sistema de informação, colocaria a data de diagnóstico, mas tem que colocar essas, sempre escrever, né, essas informações e no Sinan a gente não teria outro lugar senão no ponto de referência, alguma observação em relação a isso que ela veio de outro país. Tá ok, então, obrigada. Temos mais duas perguntas aqui, uma delas é, qual a importância do exame de detecção do DNA proviral no caso de dois PCRs acima de 5 mil cópias? Olha, pela nota técnica, a gente tem que ele é, ele é recomendado para aqueles que têm menos de 5 mil cópias, tá? Mas a gente, isso daí é meio que, ele tem menos de 5 mil cópias, aí você pediria o DNA proviral para esclarecer o diagnóstico. Tá? Mas assim, a gente vai ter assim, em maio, a gente vai ter toda uma discussão sobre essa nota técnica, tá? Com o grupo de pediatria, tá? Toda a questão do diagnóstico específico, né, e o tratamento específico para a criança. Tá? Ó, tem uma segunda pergunta que é, alguém com dúvida com relação à notificação de Nath Morto de gestante com AIDS. Então, você vai ter assim, a gestante, ela tem AIDS, essa mulher é uma mulher com AIDS, ela já está notificada, né? Ela está notificada como gestante HIV, então você notifica como gestante HIV, AIDS, no caso, e a evolução da gestação dela, ela vai ser Nath Morto ou Aborto, tá? Então, ele tem um local lá para poder estar, um campo que informa qual que foi a finalização da gestação. se for o nascido vivo, depois a gente vai continuar fazer a notificação da criança, né? Exposta à transmissão vertical da HIV e fazer todo acompanhamento dela, tá? Por mais de um ano e meio. Tem mais alguma? Sim. Tem um comentário aqui da Andréa, Rafael, dizendo que gostou muito do envio, da sugestão do envio trimestral, no balcão dos casos de crianças expostas que coletaram carga viral. Explica o teu balcão porque tem gente que não sabe. Então, a gente pensou nisso, né? Essa possibilidade para as vigilâncias poderem estar acompanhando o que está acontecendo, né? Porque, assim, a gente aqui no nível estadual, mas temos acesso ao CICEL gerencial e a gente consegue fazer listas. Então, a gente vai estar colocando legal esse feedback, né? A gente poderia estar postando, avisando vocês, né? E o balcão do CVE é um local específico da internet que o pessoal do GVEs consegue acessar, tá? Então, ele entra, todas as divisões do CVE, inclusive nós, né? Colocamos lá essas listas, as correspondências para a regional. A regional desce e acaba encaminhando para os municípios. tá? Então, por isso que a gente chama de FTP balcão, tá certo? Tem uma outra questão aqui que é, por que não inserir os campos de carga viral e sorologia, bem como encerramento no SINAM, ao invés de enviar a ficha? Quem perguntou? A pessoa não se identifica com a Alexandre, mas não se identifica. Alexandre. Alexandre, é assim, infelizmente, a gente tinha todo o sistema, né? A notificação de gestão de HIV e criança exposta numa outra, na versão anterior do SINAM, né? Essa nova versão que é o que está hoje, né? em todos os municípios brasileiros, é uma versão que ele só tem, ele foi retirado da parte da criança exposta. Então, ficou toda a investigação da gestante, a ficha de investigação da gestante e da criança exposta só ficou aquela parte de notificação, tá? Só aquela parte dos dados. Então, ainda, mas a gente está encontrando, eu acho, a gente, acho que esse ano vai poder encontrar uma solução para que vocês informem via banco de dados para a gente. Enquanto isso, vai ter que mandar a cópia da ficha para a gente poder ter a criança ao todo aqui no programa estadual. Os dados da criança, o resultado dessa criança exposta. Nós estamos aqui aguardando mais perguntas antes de passar para o bloco 2. Eu quero somente transmitir o recadinho da Helena aqui do comente para que caso alguém não tenha feito a inscrição, para aproveitar esse momento e se logar no nosso site, na nossa página, tem o link que permite com o nome da webinar e permite fazer a inscrição. Isso facilita muito para emitir os certificados, tá? Colocar seus dados e em vez de colocar no chat, ela prefere que entre diretamente no site. Se alguém tiver mais alguma pergunta e que pudesse se pronunciar aí, fiquem à vontade para isso. Não, 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 Fala, Fala, Tarmin, Tarmin Domingos. Oi, pessoal. acordando a senhora da transição vertical. Bom dia, pessoal, parabéns pela apresentação, muito boa, acho que estava precisando disso e acho importante ter lembrado dos casos que não estão notificados, gente, prestem muita atenção, isso é muito importante. Na verdade, eu só queria, para não deixar uma ansiedade até a questão em maio, daquela dúvida em relação a qual a importância do DNA proviral quando você tem duas cargas virais da criança em momentos diferentes acima de 5 mil cópias, nenhuma, não precisa fazer. O DNA proviral, a Angela já falou isso, mas para reforçar, o DNA proviral, ele só tem sentido e só deve ser feito quando você tem carga viral baixa, menor que 5 mil cópias, que você não consegue fechar o caso, então você não tem certeza se é, se não é uma criança infectada, por isso que você vai para o DNA proviral. Agora, na nota que saiu, a nota número 6 de 2021, tem uma indicação do DNA proviral na maternidade, por quê? Porque às vezes o bebê é tão pequeno e de muito baixo peso que não se consegue coletar uma alíquota de sangue suficiente para fazer a carga viral, então por isso eles colocaram indicação de se fazer o DNA proviral na maternidade, coletar o DNA proviral na maternidade, mas isso é muito ainda início, a gente ainda está vendo, a nota já saiu, mas a gente está vendo como vai operacionalizar essa nota em termos de coleta das cargas virais na maternidade, a gente sabe que todo mundo ainda tem problema, então a gente não quer atrasar o início dos antirretrovirais de profilaxia da criança, isso é super importante não atrasar por causa de qualquer coleta, então assim, vamos esperar que a gente ainda vai estar discutindo, avaliando esse fluxo com a doflutes, a gente ainda vai estar fazendo essa discussão em termos de maternidade, se alguns serviços conseguem coletar, ótimo, quem consegue coletar na maternidade, tudo bem, quem não consegue, a gente ainda vai estar vendo como operacionalizar esse fluxo para frente, mas só para deixar, só para dar esse pontinho aí. O pessoal está perguntando, por que a gente não consegue encerrar o caso da criança exposta no Sinan, aquilo que a gente já tinha colocado, no Sinan só tem aquela parte que existe uma criança exposta, enquanto isso, a gente está pedindo para vocês encaminharem, quando encerrar o caso da criança, encaminhar uma cópia para cá, para a gente. Acho que é isso, basicamente, mas não tem problema, gente, se tiver mais alguma dúvida, a Marcia agora vai estar falando da qualidade da informação, se tiver mais coisas, a gente também vai respondendo. Aqui também, só para salientar, a criança, que a gente falou de criança que veio de outro país, se vier de outros municípios, aqui, a gente tem aqui uma solução para o estado de São Paulo, que é o sistema de consultas, aí a gente pode consultar lá, se não encontrar, tem que notificar. Então, nós estamos encerrando agora esse bloco 1, eu vou estar chamando o Marcia Polon para dar início no bloco 2. Alexandre, está perguntando se vai estar sendo inserido mais duas cargas virais na ficha de crianças expostas. Olha, por conta que agora tem a coleta de quatro cargas virais. Na verdade, a gente precisa de duas cargas virais, com mais de 5 mil cópias, para poder considerar que a criança é infectada. Então, assim, não tem previsão de ter mais essas cargas virais, mas somente duas já é suficiente para a gente caracterizar como infectada. para fins de notificação. Agora, tem a questão do segmento da criança, segmento de tratamento, qualquer... Então, tem toda essa questão que tem que ser seguida conforme o PCDT, o segmento da criança. Aí, vai continuar colhendo as cargas virais que são requeridas nessas datas sérias. Aqui, tem mais uma pergunta com relação ao primeiro bloco. O que faz quando tem uma DO, declaração de óbito, com menção de AIDS? Você está pegando, a gente, todo ano, a gente faz uma... um linkage com o sistema de óbitos e, às vezes, a gente encontra casos que têm menção de AIDS em algum dos campos do Estado. E a gente manda para vocês, via GVE, município, serviço, onde aquela criança morreu. Começa por ali a investigação. e daí faz a notificação toda. Pode ser que a criança já estava sendo acompanhada e foi a óbito. Então, frente a uma menção de AIDS e não tem SINAM, essa criança não está no SINAM ainda nem como infectada nem como caso, a gente vai ter que proceder à investigação. Está certo? Agora, se ninguém mais achar mais nada tal, a gente não for possível contactar o serviço que foi a óbito e tal, é um critério óbito. Mas isso não serve mais para a nossa realidade hoje. São casos que antigamente eles estavam classificados como tinha AIDS em algum dos campos atestados e daí ainda não estava notificado no SINAM. Mas ele desencadeia uma DO, né? Com qualquer um que está passando lá pelo sistema de mortalidade, o município vai digitar e verifica no SINAM se já está notificado não está notificado, vai ter que fazer investigação para colocar ele no SINAM. Tá bom? Então, são essas perguntas, as perguntas que tiver que esteve relacionado a isso no dia de hoje. Bom dia, gente. Eu sou a Márcia e eu vou apresentar a parte das inconsistências do SINAM. A Ângela vai colocar para mim a apresentação. eu vou falar para vocês da importância da importância do preenchimento adequado da ficha de notificação de AIDS HIV em criança. A ficha de notificação de HIV e AIDS para criança é a mesma, é o mesmo agravo, B24. Então, você tem que ficar sempre atenta o que você vai estar notificando. aqui no CRT a gente costuma escrever na ficha quando é de HIV. Então, a gente escreve HIV e dá um destaque para a pessoa que for digitar também para ficar mais fácil a visualização. A notificação deve ser feita em dois momentos. No diagnóstico laboratorial de infecção pelo HIV e quando preenche todos um dos critérios de definição de casos de AIDS. a digitação também deve ser feita em cada um desses momentos. Quando você vai fazer a notificação de HIV a data diagnóstico é a data da sorologia. E quando você vai fazer a notificação de AIDS a data diagnóstico é a data do preenchimento de um dos critérios de definição de casos de AIDS. Aqui só para reforçar. A gente escreve o HIV na ficha para ficar destacado para a pessoa que vai fazer a digitação. A data da notificação é sempre a data do preenchimento da ficha. Você está preenchendo a ficha hoje? A data da notificação é hoje. A data diagnóstico reforçando HIV data da coleta do teste positivo para HIV data de AIDS data diagnóstico data que cumpre nos critérios de definição de caso. Não abreviar a gente nome quando você colocar nome ou nome da mãe não deve abreviar. Está aparecido? Nada de AP. Nome completo. Preencher todos os campos raça, cor, categoria de exposição, escolaridade. Tem que estar a ficha preenchida adequadamente. No prontuário tem todas as informações então a gente tem que fazer um esforço para colocar as informações na ficha. Duplicidade. Quando você tem duas notificações de HIV ou de AIDS da mesma pessoa. HIV com HIV é uma duplicidade, AIDS com AIDS é uma duplicidade. você notificou AIDS primeiro e depois HIV também não. Se já notificou AIDS a ficha de HIV e não notificou HIV e normalmente só AIDS não é necessário um HIV depois da AIDS. A gente encontra muito isso no banco. Tem a notificação de AIDS em 2000 e de HIV em 2002. Não, essa notificação de HIV deve ser deletada porque já foi AIDS em 2000 e essa criança vai ser sempre um caso de AIDS. AIDS no sinal Windows HIV no sinanete também não. Se já foi AIDS no sinal Windows não é necessário fazer uma nova notificação. Mesma coisa AIDS quando criança e HIV quando adulto. Se ela já foi AIDS quando criança não é necessário fazer nenhuma outra notificação quando adulto. Nem como HIV e nem como AIDS novamente. se você encontra uma duplicidade de HIV com HIV AIDS com AIDS você deve excluir a ficha de notificação mais recente. A notificação que fica é sempre a primeira. Quem notificou primeiro vai ficar essa notificação no banco. Uma notificação e sempre quando você for deletar a ficha verifica se tem alguma informação que não tem na ficha que vai ficar. Raça cor na ficha que vai ficar não tem então vamos aproveitar da ficha que você vai deletar. Categoria de exposição vamos aproveitar essa informação e vamos incluir nessa ficha que vai ficar para o dado ficar o mais completo possível. Vou falar um pouquinho das inconsistências do que a gente acha muito de erro no banco. Eu andei encaminhando para vocês alguns casos descartados algumas coisas então aqui vou falar o que é mais comum a gente encontrar de problemas na notificação do SINAM. Nós temos de criança isso aqui é só do SINAMET tá gente de criança a gente tem 61 casos descartados esses casos descartados na maioria das vezes é por conta dos exames laboratoriais que não tem o exame a sorologia está 4 como não realizado ou tá 9 ignorada ou tá 3 inconclusivo não tem que aguardar a sorologia para fazer notificação antes dos 18 meses de vida vai ser a carga viral que vai ser 6 ou 7 indetectável na verdade tem que ser só o 7 só só desculpa só o 6 detectável indetectável você nem vai colocar no banco do SINAM nessa ficha se você não tiver uma carga viral detectável se você não tiver sorologia após os 18 meses de vida não é necessário incluir no SINAM porque a criança não vai ser uma criança com HIV ou com AIDS tá na maioria das vezes quando eu analiso os casos descartados esses casos é porque não tem sorologia e a gente tá sempre encaminhando esses casos pra vocês e é fácil vocês olham no prontuário verifica se tá se tem sorologia ou não arruma a ficha e vai arrumar pra gente vai arrumar nos outros níveis até chegar pra nós aqui é a categoria de exposição como a Angela já tinha comentado a gente tem alguns casos de sexual transfusão sanguínea infelia lá no começo mais nos anos 90 mas no início só que nós temos 80 casos com categoria de exposição ignorada sempre lembrando que eu tô falando do SINAM NET tá não tô falando dos casos do SINAM Windows que lá a gente tem bastante também a Angela até mostrou a Angela até mostrou no slide tinha lá um N de ignorado muito maior do que esse mas é porque é Windows e NET junto o Windows se vocês se lembram ele funcionou até 2006 tá em 2007 a gente começou a digitar no SINAM NET os casos do SINAM Windows não foram exportados para o SINAM NET importados exportados para o SINAM migrados isso palavra adequada obrigada não foi migrado para o SINAM NET então nós temos no SINAM no SINAM NET hoje 80 casos com categoria de exposição ignorada em criança isso que a gente sempre reforça a importância de você fazer uma notificação completa adequada tem o campo transmissão vertical a maioria das crianças hoje é por transmissão vertical a maioria então tem todos os campos aqui que tem que ser preenchido adequadamente critério óbito eu acho que isso é uma dúvida que o pessoal costuma ter bastante pelo menos algumas pessoas ligam perguntando sobre isso se você a Angela já falou também que o critério óbito é o pior critério que a criança não foi detectada antes não foi tratada identificada antes só no momento do óbito às vezes você vai fazer a investigação você consegue saber alguma informação dessa criança tem cronologia tem doença e você consegue fazer uma notificação sem ser do critério óbito o critério óbito só vai ser colocado quando você fizer a investigação e não conseguir nenhuma informação dessa criança se a criança foi a óbito e tem todos os critérios o critério óbito é não tá então você só vai colocar critério óbito sim quando você não achar nenhuma informação dessa criança e só vai ter a menção como diz declaração de óbito com menção de AIDS ou HIV e causa de morte associada à imunodeficiência sem classificação por outro critério após a investigação aqui um pouquinho do que a gente tem no nosso banco de criança tá a gente tem 130 raça-cora ignorada escolaridade 120 tudo bem que criança não tem muito escolaridade mas 120 ignorado né menor de a criança não é alfabetizada ainda é um bebê não se aplica já começou a estudar tá né tá no hoje é fundamental como é que é hoje fundamental tá começando estudos então assim eu acho que fica tranquilo pra gente colocar essa informação sexo ignorado a gente tem um tá gente um sexo ignorado só no banco sem nome de mãe a gente tem 38 casos de criança notificada só com nome e data de nascimento é data de diagnóstico muito antiga a gente sempre tem que verificar se você tá vendo o prontuário tem uma data diagnóstico lá dos anos 80 90 vamos ver se essa notificação já não tá no Windows vamos ver se essa criança já não foi notificada porque a gente tem no banco data de diagnóstico antiga e a gente tem que checar primeiro se já não tá no Windows tá e data de diagnóstico igual a data de nascimento será que não é criança exposta que vocês estão notificando e estão colocando na ficha do Sinan né uma outra coisa importante é a mudança do nome da criança quando a criança é adotada a gente já mandou isso por e-mail tudo a gente já fez a gente já falou muito sobre isso quando a criança é adotada e tem a mudança de nome no campo nome é o nome atual da criança no campo nome de mãe é sempre o nome da mãe biológica tá no campo ponto de referência a gente coloca essa informação do nome da mãe adotiva e o nome da criança se tiver o primeiro nome da criança por quê se essa criança já foi notificada como HIV com o nome anterior e é notificada como AIDS com o nome atual a gente consegue saber detectar essa criança que é a mesma por isso que a gente pede pra colocar essa informação no campo ponto de referência tá mesma gemelaridade quantos casos a gente não tem de nome parecido e que mesmo nome de mãe mesmo dado de nascimento e não tem informação na ficha se é gêmeo ou se não é isso deixa a gente maluca tá tanto criança quanto adulto acontece então Leandro e Leonardo com todo o resto igual e o nome mesmo nome de mãe mesmo dado de nascimento por favor escrevam na frente do nome da criança gemelar 1 gemelar 2 no outro nome porque isso a gente detecta muito fácil se é caso de gemelar ou não RND a gente ainda tem no banco de criança notificada como RND são poucos são 5 casos só que nós temos mas temos então essa criança já deve ter um nome então vamos lá trocar esse RND pelo nome da criança no caso de pra você saber se essa criança já foi notificada ou não a gente tem um sistema consulta caso tá que é um aplicativo que todos a maioria dos profissionais da vigilância epidemiológica já tem o acesso todas as notificações de HIV e AIDS no SINAM de adulto e de criança tá nesse sistema tá no consulta caso e dá pra fazer a consulta tá desde 2011 foi implantado esse sistema e é uso exclusivo da vigilância epidemiológica tem todo só o estado de São Paulo tá gente a gente não tem isso nacional infelizmente a gente não tem uma consulta pra caso nacional que já resolveria o caso lá da Carla do Fidelis né que é de outro estado a gente já conseguiria ver mas a gente não tem acesso a gente só tem acesso ao estado de São Paulo aqui só um resuminho né do do critério de diagnosticação de criança pra CD4 né inferior a 12 meses tem que ter menor que 1500 de 1 a 5 anos menor que 1000 de 6 a 12 anos menor de 500 essa tabelinha eu tenho colado do lado do meu computador porque eu não lembro sempre essas informações então sempre tem que estar ali visualizando pra poder né lembrar a criança infectada pelo HIV ela deve ser notificada por transmissão vertical ela vai ter três notificações como criança exposta se ela ficou só exposta e não positivou vai ficar por aí tá se ela se ela se ela é uma criança com HIV se ela positivou ela vai ser notificada como HIV e depois se ela virar o caso de AIDS ela vai ser notificada novamente como caso de AIDS e lembrando a notificação de AIDS quando criança não precisa fazer notificação quando ele for adulto bom da minha parte é isso se vocês tiverem alguma pergunta alguma dúvida alguma coisa qual que é a disposição pode escrever ou pode perguntar não bom dia bom dia bom dia eu não te vejo mas eu te escuto eu tenho uma dúvida a ficha de notificação de criança a criança ela foi diagnosticada HIV por carga viral aos quatro meses agora ela caiu o CD4 tem que notificar a AIDS e quando eu cadastro no SINAM dá como descartado porque pede a data da sorologia mas você não tem a sorologia dessa criança? não ela foi feita viral eu não tô escutando direito é só um pouquinho que eu não tô te ouvindo direito você é da onde? só o Bernardo tá o Bernardo do Campo tá você pode eu não escutei direito a sua pergunta é assim ela teve o diagnóstico dela foi por carga viral aos quatro meses tá duas cargas virais né isso as cargas virais dela lá então a gente notificou ela através da carga viral antes de 18 meses por isso que não fez sorologia certo certo aí agora a gente tem que notificar ela como AIDS porque o CD4 é menor pela idade dela certo só que quando eu digito no SINAMET ele dá como descartado porque o canto lá 44 fica sem o dado da sorologia e ele não aceita jogar o carga viral ele não aceita você colocar a carga viral com menos de 18 meses de vida ele pede uma astrologia após os 18 meses de vida é isso? isso isso exatamente por conta da idade porque quando você ele já tá com um ano com dois anos hoje ele deveria aceitar o sistema deveria aceitar isso manda pra gente essa você já digitou essa ficha? não não porque não aceita está descartado tem problema o sistema deveria aceitar eu vou fazer um teste no SINAM depois tá? você pode mandar um e-mail pra gente porque o sistema deveria aceitar essa carga viral eu não sei porque não tá aceitando acho que é algum problema do sistema mesmo porque você já tem o CD4 você tem a carga viral duas cargas virais então não tem por que ele não aceitar aí eu vou ter que fazer um teste no sistema pra entender porque que ele não tá aceitando tá bom? vamos recaminhar o e-mail obrigado por favor obrigada eu que agradeço temos aqui mais quatro perguntas então é Alexandre que está enviando pergunta tem algum prazo para os municípios se adequarem para o início das novas cargas virais ao nascer 14 dias 2 a 8 semanas após o término da profilaxia quer responder? olha eu vou estar pedindo para a Carmen estar respondendo essa questão né porque o cyber é bem novo né e não tem prazo quanto que os serviços conseguem conseguem estar fazendo isso a tempo tal Carmen você pode estar respondendo sobre isso rapidamente? eu posso eu até já respondi no bate-papo aí para o Alexandre né então na verdade assim não é que tem prazo não tem prazo mas é para ser feito assim que a nota técnica foi publicada então assim a partir do momento que você sai uma nota técnica você já pode contar o prazo para você implantar o que que acontece nos serviços para você implantar com 14 dias e com 8 semanas é um pouco mais fácil vamos dizer assim vai até agendar o fluxo a maternidade é mais complicada então qual que é a sugestão que se se articule com as maternidades a alta da criança agendada nos serviços de referência para duas semanas para 14 dias para que o serviço possa quando chegar lá já coletar a carga viral de 14 dias né e depois reagendar para 8 semanas então seria importante negociar isso com as maternidades eu vejo o maior problema a coleta na maternidade porque a gente tem que contar problemas de finais de semana de feriado de fluxo de entrega de quem vai pegar o resultado o resultado vai sair vai ser encaminhado para quem quem vai monitorar então eu acho que a coleta na maternidade talvez a gente vai precisar ter um tempinho maior no serviço a gente espera que assim que possível as unidades já comecem a implantar essa nova regra e aí seria legal negociar já conversar com as maternidades para fazer as altas já agendando e colocar como a prioridade buscá-la nos serviços de referência a entrada dessas crianças para poder já coletar o exame Obrigada Carly Mais uma pergunta aqui e acho que a Alexandre também se a ficha de notificação de criança exposta além de encerrar no SINAM deve-se enviar uma cópia ao CRP responde aí Alexandre não dá atualmente não é possível encerrar a ficha no SINAM porque de novo ele só tem a criança exposta só tem a parte nome endereço nome da mãe no SINAM tá a gente vocês vão estar encerrando no papel e vai estar encaminhando para a gente por enquanto tá a gente ainda pede para vocês mandarem uma cópia para a gente de toda a ficha da criança exposta tem outra questão tem uma outra questão é que se a ficha de notificação poderia ser revisada a opção 9 ignorado deveria ser eliminada pois depois as fichas retornam para o serviço de origem para concluir essa investigação depende de qual informação você está colocando o nome se é uma informação importante não ele se referiu a informação ignorada se é uma informação importante ela vai retornar sim de serviço porque deve ser incluído na ficha de notificação tem uma outra questão que é a seguinte como acessar o sistema de consulta caso o consulta caso se você não tem o acesso você não preencheu um cadastro você tem que encaminhar o e-mail para a sua GVE a GVE vai encaminhar o e-mail para a gente e a gente vai encaminhar o relatório para vocês preencherem o termo de consentimento o termo de consentimento para vocês preencherem a sua chifria vai estar assinando para a gente poder liberar cadastrar a pessoa e liberar o acesso manda no epidemia a GVE vai encaminhar para o nosso e-mail que é epidemia arroba crp.saude.sp.br Mas uma questão aqui é a seguinte o CTA SAI também poderia ter acesso ao consulta caso para facilitar no andamento dos casos principalmente quando trata-se de transferência pois neste momento às vezes estão sobrecarregadas com covid Sim claro que sim tem vários SAI CTA que já tem acesso ao consulta caso é a mesma coisa se é de São Paulo hoje São Paulo encaminha para o município o município encaminha para a gente pode encaminhar direto para a gente mas não pode encaminhar para o município pode encaminhar para o município ou pode encaminhar para a gente município de São Paulo aí se for de outros municípios de outra GVE encaminha para a GVE para a GVE encaminhar para nós para a gente dar acesso pode sim tá todos que fazem a registra de notificação todos que preenchem a registra de notificação pode ter acesso ao consulta caso mais uma questão podemos enviar a ficha da criança exposta encerramento digitalizada? sim pode mandar a ficha digitalizada sim o e-mail é o e-mail da epidemia epidemia arroba.crp.saude.sp.gov.br tem outra questão onde essa web estará disponível eu já vou mostrar no site do CRP tá Josai tem mais alguma questão pode ficar à vontade se quiser falar também bom gente acho que não tem mais nenhuma pergunta tá então a gente vai dar prosseguimento para as considerações finais tá bom só um momentinho obrigada bem dando seguimento aqui eu tenho alguns recadinhos finais gostaria de dar enfoque pro sistema de documentos de vigilância epidemiológica que são extremamente importantes pra consulta no nosso dia a dia no trabalho eu achei bonitinho a Márcia falar eu tenho esses critérios do lado do meu computador e eu consulto e assim fazemos pra todos os informes técnicos nota técnica guias e então nós temos aqui no no www saúde gov.br o guia de vigilância em saúde né temos o guia de bolso de definição de caso de agravo de notificação da FTI de 2012 é e todas essas questões que foram levantadas vão ser bem explicadinhas nesse guia de bolso então vale muito a pena colocar ao lado ali pra observação informações diárias né que ajuda muito para esclarecimento das dúvidas é o site do AIDS gov.br e nós temos também o do CVE saúde de SP gov.br do data SUS né e do CEAD também aqui nós temos o nosso site do CRT então é importante aqui ficou fora nosso picolinho aqui deveria ficar ao lado de gestão ele mudou de lugar então na gestão clicando na gestão vocês vão identificar vigilância epidemiológica né então em vigilância epidemiológica nós temos as webs conferências da VR e apresentações então entrando no nosso site entrando em vigilância vocês vão localizar todas as webs conferências que já foram feitas inclusive esta atual e as apresentações estarão lá para consulta então nós temos ainda dentro desta deste link nós temos os boletins epidemiológicos então o que é de praxe né os boletins anuais estão depositados lá quando nós estamos em fase de finalização de um boletim epidemiológico novo que ainda não foi diagramado então nós sempre temos a preocupação bem no iniciozinho do ano ou lá tipo mês de dezembro que tem o dia mundial da AIDS e precisa fazer release e aquelas coisas então a gente já analisou todos os dados do boletim nós colocamos aqui tabelas do boletim atual e colocamos lá de AIDS adulto AIDS criança simples congênita na gestação e colocamos enfim todos os dados aos quais a gente trabalha efetivamente né então tem as fichas de notificação estão todas lá caso alguém queira definições de caso estão também ali expostas e apresentadas documentações notas técnicas vocês vão estar encontrando aqui tabulação e dicionário de dados é algo importante porque muitas vezes a GVE que a realizou uma reunião com seus municípios quer trabalhar seus dados e às vezes se reportam aqui a vigilância do programa estadual mas é bom lembrar que aqui na tabulação que é bem importante aqui na tabulação e dicionário de dados é importante são informações compiladas referentes aos dados até junho de 2020 então a pessoa quer realizar uma consulta as bases oficiais elaborar algum relatório consultas as informações epidemiológicas ou enfim algum estudo que queira realizar ou tenha necessidade vai ali no nosso site entra em vigilância epidemiológica vai na tabulação e tem acesso a acidente com material biológico tudo que contém de informação AIDS adulto para seus municípios AIDS criança infecção pelo HIV gestante HIV a ciclis ingestante congênita e adquirida então esse é um link bastante útil né que poderia até ser mais utilizado então nós estamos procurando divulgar para que possa ser bastante acessável e que torne útil a todos né então nesse momento nós queremos agradecer a atenção de todos vocês ainda temos tempo caso surja ainda mais alguma pergunta podem aproveitar esse tempo final se alguém quiser colocar mais alguma questão tiver mais alguma dúvida vamos aproveitar esses minutos finais que nós temos né e esclarecer agora se alguém eventualmente depois nas suas reflexões aí ficar com alguma dúvida pode estar mandando encaminhando por e-mail para nós que nós estaremos respondendo a vocês tá Liliane abriu quer colocar Liliane não não foi foi bem satisfatória a reunião viu que bom que bom bom nesse momento então nós estamos assim finalizando encerrando nossa atividade dessa webinar e agradecemos muitíssimo a participação de vocês todos a atenção dispensada né e estamos aí em contato contínuo e abertos para qualquer questionamento para qualquer do esclarecimento de dúvidas e muito obrigada pela participação de todos